Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parábio 1º, art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei complementar 35.2023, 1º turno. Regulamenta o parágrafo 19 do art. 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de Previdência Social e de outras providências. Autor, governador Romeu Onzema. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa, por meio da mensagem 76.2023, o projeto de lei, análise e regulamento do parágrafo 19 do art. 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de Previdência Social e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública, ao analisar o mérito da proposição, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Nos termos do parágrafo 2º, art. 173 do Regimento Interno, houve anexação a esta proposição do projeto de lei complementar 79.2022, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, por causa da semelhança de conteúdo. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário de conformidade com o art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, D, do Regimento Interno. A proposição em análise tem pelo objetivo estabelecer critérios para concessão da imunidade tributária de contribuição previdenciária por doença incapacitante de que trata o art. 36, parágrafo 19, da Constituição do Estado, De acordo com a proposta, terão imunidade tributária sob a contribuição previdenciária, os servidores públicos, civis aposentados e os pensionistas acometidos de doenças incapacitantes, ainda que contraídas após a aposentadoria ou a instituição da pensão. Para tanto, há proposição lista no seu art. 2º, o rol 17 doenças incapacitantes, entre as quais estão o acidente em serviço, neoplasia maligna, a contaminação por radiação, entre outras. O art. 3º trata do procedimento da concessão de imunidade, enquanto o art. 4, por sua vez, determina que a decisão de conceder a imunidade retroagirá seus efeitos à data do protocolo para os requerimentos apresentados entre o dia 22 de setembro de 2020 e a data de publicação dessa lei complementar. Em sua análise plenar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvios jurídicos à tramitação da matéria. Destacou que a iniciativa do governador tem fundamento no art. 66, 3º C, da Constituição do Estado, pois trata-se de matéria pertinente ao regime de previdência e ao regime jurídico único dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional. Afirmou também que o Estado tem competência concorrente com a União e o Distrito Federal para legislar sobre direito tributário e previdenciário de acordo com o art. 24.1.12 da Constituição Federal. Ao final, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, entendeu que o projeto, além de estabelecer um contexto normativo adequado, o rol de doenças incapacitantes e os requisitos para a concessão do benefício está em consonância com o interesse público, pois assegura a fluição de direito constitucionalmente garantido aos acometidos por doenças incapacitantes. No que compete a esta comissão, que é proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que o governador, por meio da mensagem número 76-2023, informa que, no âmbito dos órgãos e das entidades de administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a referida imunidade tributária da contribuição previdenciária vinha sendo aplicada por analogia, conforme a orientação jurídica da Advocacia-Geral do Estado, aos portadores da doença elencada na Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe, sob a atribuição do Imposto de Renda. Diante do exposto, não vislumbramos óbvices a tramitação da proposição e consideramos que o substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, aprimora a lei inicial. Por fim, o Projeto de Lei nº 79-2022, anexado a este, em razão da semelhança de sua matéria, estabelece um rol ampliado de doenças incapacitante para fins de concessão do benefício de base de cálculo diferenciada para aposentados e pensionistas, incorrendo na vedação do artigo 68-1 da Constituição Mineira. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 3523, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados, que eu aprovo permaneço como se enquanto. Está aprovado. emhhhh, em em Obrigado. Projeto de lei 1859-2015, primeiro turno, torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de informática para serem operados por pessoas com deficiência e da outras providências. Autor, deputado Elismar Prado. Na ausência do relator, deputado Leonid de Bolsas, eu redistribuo a relatoria para o deputado... Rafael Martins, indagou o relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. A palavra, deputado Rafael Martins. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1859-2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 978-2011, torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de informática para serem operados por pessoas com deficiência e da outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da proposição, na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Por causa da semelhança de conteúdo, foi anexado a proposição em exame o projeto de lei nº 2.291-2015, do deputado Fred Costa. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, sétimo do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafe pretende obrigar os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e funcional do Estado a possuírem, pelo menos, um equipamento de telecomunicação e outro de informática adaptados para pessoas com deficiência física ou sensorial. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a determinação de que todas as unidades da administração tenham pelo menos um equipamento a ser utilizado por pessoas com deficiência auditiva ou visual, impõe um ônus elevado para a administração sem um correspondente benefício para os destinatários da norma. Por essa razão, considerou mais adequado o estabelecimento de uma diretriz para os órgãos do Estado para que se leve em consideração a necessidade de recursos tecnológicos para servidores com deficiência auditiva ou visual. Desse modo, apresentou o Substitutivo nº 1, que modifica a Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, que dispõe sobre o apoio e a assistência à pessoa com deficiência e da outras providências. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência mencionou que o projeto em análise, na sua forma original, determina que o recurso tecnológico esteja disponível em todas as unidades administrativas do Estado, mesmo no caso de não haver pessoas com deficiência aptas a utilizá-lo. Discordou da alteração proposta pela comissão precedente, uma vez que não teria garantia de sua efetivação, e, por isso, apresentou o Substitutivo nº 2, que também pretende corrigir impropriedades terminológicas na norma que se pretende alterar. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a proposição original e o Substitutivo nº 2 poderiam criar despesas para o erário. No entanto, o Substitutivo nº 1 sana tal questão ao estabelecer apenas diretriz a ser perseguida pela administração, não havendo óbices para o prosseguimento de sua tramitação. Por fim, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, esta comissão deve se pronunciar também em relação às proposições anexadas à principal. Em razão da similaridade de conteúdo, os argumentos aqui expedidos se aplicam também ao projeto de lei nº 2.291, barra 2015, anexada à proposição em tela. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.859, barra 2015, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Rafael Martins. Estamos em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Gostaria de cumprimentar os novos servidores dessa casa, que estão fazendo o curso do Cefal, participando da nossa reunião hoje. Sejam muito bem-vindos e contamos com o trabalho de vocês aqui no futuro. A reunião está suspensa por alguns minutos. em 2018, 2019, primeiro turno, torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade, que oferece atendimento pediátrico em regime ambulatorial. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Orgal Andrade. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dorgal Andrade. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafo torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade, que oferece atendimento pediátrico em regime ambulatorial. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo primeiro que apresentou. As Comissões de Saúde e Comissão de Desenvolvimento Econômico opinaram pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto desta comissão para dela receber parecer quanto à sua repercussão financeira e orçamentária nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. A implementação para a oposição em tela pretende tornar obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial e de internação. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a Lei Federal nº 11.104, de 2005, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação e que o projeto de exame inova e estender tal obrigatoriedade ao entendimento pediátrico em regime ambulatorial, suplementando a norma federal. Apesar de entender que não há óbice de natureza jurídica, constitucional e legal, a tramitação da matéria, a Comissão julgou oportuna a apresentação do Instituto Nº 1, de modo a inserir na lei estadual sobre os direitos dos usuários, as ações dos serviços públicos de saúde, a garantia de que a criança internada em unidade hospitalar tenha acesso, facilitando a brinquedoteca e colocar as atividades ali desenvolvidas, conforme sua necessidade de restrição observada e regulamentação relativa ao funcionamento desse espaço. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde considerou a importância da brinquedoteca terapêutica no processo de recuperação das crianças e de adesão aos protocolos de tratamento infantil. Não obstante, reconheceu que a ampliação da proposta pode trazer dificuldades logísticas e financeiras. Considerou que a inserção trazida pelo substitutivo Nº 1 da Comissão, antecedente, pode fortalecer e melhorar o acesso das crianças internadas em unidade hospitalar às brinquedotecas em nosso Estado. Já a Comissão de Desenvolvimento Econômico asseverou que o projeto, em sua forma original, traz impactos significativos às instituições públicas e privadas de saúde. Ponderou que, em muitos casos, para viabilizar o atendimento da nova obrigação, a capacidade de entendimento às crianças poderia ser reduzida, que afetaria negativamente as instituições públicas e anerarias privadas. Entendeu ainda que o substitutivo Nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a qual concordou, diminuiria esse efeito e atingiria somente instituições públicas, seria avaliado pela presente comissão. Quanto ao que cabe a esta comissão, concordamos com a análise anterior do projeto, de forma original, ter impacto ao horário e ao setor privado, podendo levar às consequências não intencionais, como cortes, cursos e outros atendimentos para cobrir as despesas dele decorrente. O projeto original traz também a obrigação para o município sem indicar fontes de custeio, que ficou vedado a partir da Emenda Constitucional 128-2022, por meio do parágrafo 7º do artigo 167. Também não foi instruído, com estimativa de impacto, conforme determinado o artigo 113, do ato das disposições constitucionais transitórias. Quanto ao substitutivo Nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que ele não cria despesa por si, uma vez que não determina a instalação de brinquedoteca, mas dispõe apenas que a criança internais tenha facilitado o acesso à brinquedoteca da unidade, quando houver. Por fim, faz-se necessário ressaltar que o momento para autorização de despesas como instalação de brinquedotecas é aquele da discussão nesta casa, da lei orçamentária anual, plano plurianual e a ação governamental. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 58-2019, o primeiro turno da forma do substitutivo Nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2023. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Em discussão, o parecer. Incerça a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O projeto de lei 3.438 de 2021, primeiro turno, acrescenta o inciso ao artigo 2º da lei 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse Social FEMES. Autor, deputado Carlos Henrique. Relator, deputado Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Antes, eu queria cumprimentar aos novos servidores da casa que estão aqui participando junto com a gente nessa reunião, fazendo o curso do Cefal, estavam no plenário e agora vêm acompanhar a nossa comissão. Sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.438, barra 2021. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei nº 3.438, barra 2021, acrescenta o inciso ao artigo 2º da lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse Social. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame visa acrescentar o inciso 12 ao artigo 2º da lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, para incluir como diretriz da Política Estadual Habitacional de Interesse Social, a construção ou reconstrução de moradia do cidadão que perder sua casa residencial ou rural em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou qualquer outro evento natural. A Comissão de Constituição e Justiça e Análise Preliminar entendeu que a proposição não apresenta óbvices de natureza jurídico-constitucional, porém, apresentou o substitutivo nº 1 para realizar ajustes de técnica legislativa no texto original. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização destacou que o Estado foi palco de diversas tragédias decorrentes de desastres naturais nos últimos anos, os quais deixaram muitas famílias desabrigadas. sugeriu o aperfeiçoamento do projeto na forma do substitutivo nº 2, com o qual concordamos que acrescenta a priorização para a construção de moradias pretendida pela matéria também a pessoas cujo deslocamento habitacional tenha sido promovido pelo Estado ou por empreendimentos por ele autorizados. No que tange à análise desta comissão, o projeto não cria nem expande ação governamental, tão somente dá uma diretriz de preferência a atingidos por desastres naturais ou empreendimentos estatais na construção e reconstrução de habitacional de interesse social no âmbito do Estado. Assim, não observamos óbvices a sua tramitação nesta Casa. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.438, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos. Obrigado. Obrigado, deputado. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Dorgal Andrada. De autoria do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei em análise acrescenta o artigo 8º à Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 2, por ela apresentado. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. Com o intuito de destinar 1% da receita orçamentária corrente ordinária pública estadual para o desporto, a proposição e análise acrescenta dispositivo da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a mencionada política. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a iniciativa de projetos de lei que versam sobre a matéria orçamentária é do chefe do Poder Executivo que o estabelecimento de vinculações das receitas orçamentárias, quando não previstas ou autorizadas da Constituição Federal, cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Executivo, mas considerou a relevância dada ao desporto pelo texto de Constituição da República. Por esse motivo, concluiu pela aprovação do projeto de forma do substitutivo nº 1, que apresentou para prever que o Poder Executivo possa destinar a percentual da receita orçamentária estadual ao desporto, e não seja obrigada a isso. A Comissão de Esporte e Lazer e Juventude, por sua vez, mencionou que o financiamento do esporte é regulado pelas leis federais nº 9.615, de 24 de 3 de 98, e 13.756, de 12 de 12 de 2018, cujos recursos deveriam ser direcionados aos fundos de esporte previstos na Lei Federal nº 14.597, de 14 de 6 de 23, Lei Geral do Esporte. No entanto, os positivos da LGE relativos aos fundos de esporte foram vetados e aguardam apreciação pelo Congresso Nacional. A comissão considerou pertinente aprimorar a matéria por meio do substitutivo nº 2, que apresentou para assegurar que o Poder Executivo possa estabelecer o percentual mínimo da receita orçamentária do Estado ser destinado à política estadual do desporto. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei acarretará aumento de despesas para o Estado a estabelecer a obrigatoriedade de destinar 1% da receita orçamentária corrente e ordinária à política do desporto. Observamos também que não foram cumpridos os pressupostos da Lei Complementar Federal nº 101, como a estimativa do impacto orçamentário financeiro, a declaração do ordenador de despesas e que o aumento tem adequação orçamentária financeira e orçamentária com compatibilidade com o plano plurianual e com as demais diretrizes orçamentárias. Ademais, cabe salientar que a receita orçamentária é majoritariamente composta pela receita de impostos que o inciso 4 do artigo 167 da Constituição da República veda a vinculação de receita de imposto além das hipóteses já previstas no próprio texto da Constituição da República. Tais problemas não se verificam no substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que estabelece apenas a possibilidade de poder executivo destinar percentual da receita orçamentária ao Estado para esse fim. Tampouco o substitutivo nº 2 da Comissão de Esporte e Lazer e Juventude acarreta despesas para o Estado ou esbarras nos empecilhos da Constituição da República e do regime de recuperação fiscal, porque também prevê possibilidade de poder executivo estabelecer percentual mínimo da receita orçamentária ao Estado para ser aplicado na política estadual do desporto. Nesse contexto, opinamos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 2, por considerarmos o seu comando mais robusto. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.513, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2023. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.926, de 2022, primeiro turno. Dispõe sobre a distribuição de cópias da Lei Federal, 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. Autores, deputados. Doutor Jean Freire e deputado professor Cleiton. Relator, deputado Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.3.926, barra 2022, o projeto de lei em epígrafe de autoria dos deputados doutor Jean Freire e professor Cleiton dispõe sobre a distribuição de cópias da Lei Federal, de nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1 da comissão antecedente, com a emenda nº 1 de sua autoria. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do art. 188, combinado com o art. 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende obrigar o poder público a distribuir cópias do Estatuto da Criança e do Adolescente nas maternidades públicas e privadas para mães no período puerpério e nas escolas para crianças e adolescentes a partir de 12 anos. Dispõe ainda que sejam promovidas discussões sobre o Estatuto nas instituições de ensino e que criados grupos de estudo com gestantes a partir de 32 semanas e familiares durante o período pré-natal como uma ação de estratégia de saúde da família. Na justificação proposta, os autores ressaltam que a sociedade não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda se mostra incrédula em relação ao seu teor, vendo-o, por vezes, como instrumento de permissividade e impunidade. Eles afirmam que o projeto vem preencher essa lacuna, visto que a sua distribuição nas escolas e maternidades e a ampliação de espaços para discussão sobre o seu conteúdo tornará conhecido por todos, o que garantirá maior efetividade à norma. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição trata da proteção à infância descrito como matéria de competência concorrente, conforme disposto no inciso 15 do artigo 24 da Constituição Federal e atende aos pressupostos constitucionais e legais da regência do tema. Contudo, destacou que a distribuição de material e as ações de implementação de grupos de discussão são temáticas de natureza executiva. Por isso, não devem ser objeto de iniciativa parlamentar, além de poder, inclusive, gerar despesas sem previsão orçamentária. Para sanar tal vício, e em observância ao direito de informação alicerce do conteúdo deste projeto, a Comissão apresentou o substitutivo número 1. A Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, por sua vez, considerou a proposição meritória, visto que contribuirá para a disseminação de conhecimento sobre os direitos da criança e do adolescente no Estado. No entanto, com vistas a corrigir o nome do ECA na proposta original, acompanhou o parecer da comissão anterior e apresentou a emenda número 1. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação da proposição original poderia gerar ônus ao erário, visto que obrigava o Poder Executivo a disponibilizar cópias impressas do ECA nas escolas e nas maternidades públicas e privadas. Tal problema foi prontamente sanado pela Comissão de Constituição e Justiça, que garantiu a divulgação do Estatuto nos termos do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo, o que poderia ser feito, por exemplo, por meio digital e sem custos para os cofres públicos. Consideramos também pertinente a alteração promovida pela Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, tendo em vista a relevância da proposição em epígrafe e os princípios constitucionais e legais da proteção integral da criança e do adolescente, consideramos que a matéria deve prosperar nesta Casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.926, barra 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei nº 250, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou com dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado. Autor, deputada Nayara Rocha. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o atendimento especializado para pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou com dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça em Análise Plenuminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2, porém era apresentado, e a Comissão de Saúde seguiu o mesmo entendimento da comissão antecedente. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto à repercussão financeira e orçamentária conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102, do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 250-2023 do primeiro turno com o substitutivo nº 3, Assembleia Legislativa decreta Artigo 1º. Fica assegurado o direito do atendimento especializado para pessoas com transtorno déficit de atenção e imperatividade TDAH ou com dislexia dos concursos públicos realizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta de Minas Gerais. Artigo 2º. O atendimento especializado de que se trata a lei constrói em 1º. Tempo adicional de 60 minutos para candidatos inscritos em TDAH ou com dislexia realizar as provas. 2º. Tecnologias assistivas para a leitura e o preenchimento das provas, caso solicitado pelo candidato da forma de regulamento. Artigo 3º. O atendimento especializado será disponibilizado para os candidatos que apresentarem laudo médico que ateste o grau de nível de TDAH ou da dislexia e no qual se declare, com base em tal grau ou nível, a necessidade da concessão do tempo adicional para a realização das provas e de uso de tecnologias assistivas para garantir a sua acessibilidade. Artigo 4º. A relação de candidatos sujeitos a atendimento especializado será publicada pelos poderes do Estado em seus veículos oficiais de divulgação em cumprimento da obrigação legal da ampla publicidade dos concursos públicos em atendimento ao artigo 11.2a da Lei Federal 13.709 de 2018 da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. O disposto nessa lei aplica-se exclusivamente aos editais do concurso públicos publicados após a entrada de vigor à lei. Essa lei tem vigor 188 dias após a sua publicação. Sala de Comissões, 18 de outubro de 2023. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 404.2023, primeiro turno. Institui o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável e da Outras Providências. Autor, deputado Adriano Varenga. Relator, deputado João Magalhães. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria, deputado Adriano Varenga, o projeto de lei em análise institui o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável e da Outras Providências. Preliminamente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação do projeto de lei, na forma do substitutivo número 2, por ela apresentada. Por sua vez, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria emitiu o parecer pela aprovação da matéria, na forma substitutiva número 2, da Comissão que a precedeu. Vem agora a proposição dessa Comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, inciso 7, do Regimento Interno. Sr. Presidente, nós estamos apresentando o parecer, restituindo o parecer da CCJ, a pedido do autor do projeto, deputado Adriano Varenka. Em fato de exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei 404-23, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Comprovação do substitutivo número 1, fica rejeitado o substitutivo número 2, da Comissão de Minas e Energia. Esse é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 392-2023, primeiro turno, altera a lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Autor, deputado Maria Clara Marra. Relator, deputado Rafael Martins. Dago, relator, está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 392-2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei número 3.292-2023, altera a lei de número 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação, na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Vem agora o projeto esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno. A proposição em análise tem por objetivo alterar a política estadual de atendimento à mulher vítima de violência, de forma a inserir no artigo 4º da Lei, número 22.256, de 2016, parágrafo único, com o seguinte comando, abre aspas, os empregadores que captarem mão de obra cadastrada no Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência que tratam o inciso 7º deste artigo, gozarão de incentivo fiscal relacionado ao desconto na alíquota do ICMS. Fecha aspas. Em sua justificação, a autora do projeto afirma que a referida, além de seu artigo 4º, prevê a criação de Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência e que uma previsão genérica a respeito da existência do Banco de Empregos para essas mulheres, pouco altera o cenário de discriminação na hora da contratação que as mulheres estruturalmente sofrem. Dessa forma, entende a autora ser necessário um atrativo, no caso em tela, um benefício fiscal, para que os empregadores passem a contratar mais mulheres, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvices jurídicos à tramitação da matéria. Nesse sentido, afirmou que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Além, destacou a inexistente norma instituidora de iniciativa privativa do governador, quando se trata de matéria tributária. No entanto, por se tratar de proposição que visa a concessão de benefício fiscal por tal matéria estar submetida à expressa reserva legal do Poder Executivo, apresentou o substitutivo número 1. Esse novo texto mantém a pretensão inicial da autora na medida em que insere uma nova ação na política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, qual seja a adoção de mecanismos para redução de carga tributária, visando incentivar a captação de mão de obra cadastrada no Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência. Em sua análise de mérito, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher destacou que violência e abusos acontecem dentro de um determinado contexto social e cultural, a frutificar múltiplas interações e urdiduras. Pode-se estabelecer, em muitos casos, uma correlação entre condição econômica e social, situação de emprego e proposição da mulher a gerar, por exemplo, exclusão dos sistemas de consumo dos serviços educacionais e profissionalizantes ou de bens culturais, mantendo-as mais presas ao ambiente doméstico e, eventualmente, submetidas a amarras familiares e autoridade patriarcal. Ao final, a Comissão considerou o projeto meritório e com o objetivo de promover ajustes formais no texto substitutivo número 1 da Comissão que a precedeu, sem, contudo, promover alterações materiais, apresentou o substitutivo número 2, com o qual concordamos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, em escopo desta comissão, consideramos que a implementação da medida constante no projeto original implica renúncia de receitas. Isso contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal, número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que não ocorre nos substitutivos números 1 e 2 apresentados pelas comissões anteriores. Acreditamos que as alterações propostas, já citados substitutivos, aperfeiçoam a legislação estadual referente ao atendimento à mulher vítima de violência, visto que buscam, em última análise, incentivar o acesso por parte dos empregadores ao Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência, e, por conseguinte, a aumentar o número de mulheres a serem contratadas. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento da proposição sob análise nesta Casa. Conclusão em face do exposto. Opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 392, barra 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É este o relatório, presidente. Obrigado, deputado Rafael. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 426-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifique das outras providências. Retirar de pauta por falta de pressuposto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.